Eu virei piloto! Eu sinto porta e o jogo demais tanto da causa eu... chega junto aí nessa gameplay! que eu espero que você goste e que eu vou jogar viril! FALA AI LEGADA! Continuando de onde a gente parou a última gameplay agora sim eu sei... to dando logo papo que eu sei jogar porque eu sou virilidade pura ja seu esquema, deu uma jogadinha Tem que continuar da última gameplay. Vou levar aqui todo mundo na porrada, meu. Aqui não vai ter carro não. Opa, aí é foda, hein. Um gruti. É um gruti. Como é gruti? Só formando nos gruti. Porque formando nos gruti a gente chama o titã, tá ligado? Agora aqui, ó. Tem um pelotinho ali, ó. Tem um pelotinho ali, ó. Toma, pelotinho. Ele foi covarde. Ele jogou um negócio em mim que não era pra jogar. Caralho, ô. Ele me matou com uma granada. Viado, filho de quenga. Rapaz, o cara joga, hein. Eu não queria falar nada, mas o cara joga. Tem que ser humilde e eu admitir quando a pessoa joga, meu. Tem sorte que não tem um borrachinho daqui. Bora aqui, padrão. Aí, ó. Toma aí. Aqui é o ratão. Aqui é o ratão. Aqui é o ratão, tá? Mano, porra aí é foda. O cara já me matou duas vezes. Antes de instigar os titãs, tem essas paradinhas aí que dá uma emoção, meu. Dá uma emoção até que é gostoso ficar matando esse pilot-pilot aí. Isso. Aí, ó. Acertei duas vezes na cabeça dele, meu. Acertei duas vezes, mas foi roubado do meu lado que me matou, ó. Espera chegar o meu titã, espera chegar o titã, meu. Espera chegar o titã que tu vai ver o que vai acontecer contigo. Aí, nego, já chamou o titã? Vou contigo, vou contigo, velho. Vambora. Vambora que eu vou protegendo teu titã. Vambora que eu vou protegendo teu titã. Vou chamar meu titã já pra ficar na mente, hein. Ué, tem que dar um jeito naqueles caralê. Tem que dar um jeito naqueles caralê, velho. Titã. Vem. Entrei bonitamente no meu titã. Ô, jogo bom da porra. Bota a cara aí que tu não tava querendo atirar no mim. Atira aí agora. Atira no meu titã. Aqui. Rapaz, deu o damage aqui. São dois. São dois. Cara, deu merda aqui, nego. Deu merda aqui. Bola. Porra. Destruíram o meu titã. Porra, nego. Aí, o seu rampado que disse pro meu titã foi tu que eu vi. Toma. Vai tomar só no cu agora. Toma, desgraça. Eu vou destruir esse titã de merda aí. Porra. Não, não. Calma, 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 calma. Cala. Tu tem sorte que eu escolhi a arma errada. Escolha só esse teu titãzinho aí. Aí, ó. Por exemplo que eu tenho que ir, eu não sei. I don't know. Mas vambora. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Esse titãzinho de merda é meu. Ah, ele pisou em cima de mim, nego. Ele pisou em cima de mim e começou a aproximar comigo. Eu não queria tá dando rejeito aqui, não. Eu tô começando a esmagurado. Esse cara tá de sacanagem. Mas vê esse. Toma, filha da puta. Cuidado aí comigo, hein. Cuidado aí que eu tô... Ih, o Amarra já tá chamando aqui, nego. Vai, Amarra. Calma, calma, calma. Que eu tô gravando, meu querido. Eu tenho que falar pra você quando eu tô gravando. Porque pra tu parar de mandar as mensagens, cara. Calma, Amarra. Calma, Amarra. Calma, Amarra. Busca do titã amigo. Toma, criança. Toma logo aí uma porrada. Logo. Cadê o titã amigo, gente? Ali o titã amigo. Ali o titã inimigo. Calma aí. Vamos no titã inimigo primeiro? Vamos no titã inimigo. Vamos no titã inimigo. Vamos no titã inimigo. Vamos jogar aquela granadinha gorda. Vamos jogar aquela granadinha gorda. Calma aí. Vou botar a bateria aí. Vou botar a bateria aí, nego. Vou botar a bateria. Deixa eu botar a bateria aí, porra. Não morre não, cara. Vou botar a bateria aqui pra tu, porra. Vai dar merda. Vai dar merda aí. Meu merda. Não adiantou nada a gente botar a bateria no cu do amigo ali. Calma aí. Titã me segue. Me chegue, titã, cadê você? Eita porra, caiu longe, caiu longe, quebrou a porra toda ali, caiu na casa da vizinha. Tu vai tentar me matar? Me tenta me matar agora. Tenta me matar aqui agora, ô papo de caralho. Eu tava ligado qual era a tua base. Ah, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Você tá batendo no meu titã, tá não? Tá batendo no meu titã, por que eu tava batendo no meu titã? Meu titã tá aqui, não tá fazendo mal a ninguém. Pô, uma desgraça, fome logo. Vambora, titãzão, vambora, vambora que é nóis, entendeu? É a porra do arrombado ali. Foderam o meu titã, véi. Cadê esse porno? Cadê? Cadê o cara? O cara tava em cima do meu titã aqui. Calma aí, má, agora não dá não, má. Agora não dá não, má. Ih, vai dar merda. É, é, eu acho que eu abusei, né? Eu abusei muito. Mano, vamo ganhar de novo, eu jogo pra caralho no Tatefá, meu. É eu e meu time, vambora, vambora. Cadê, 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 cadê? Ó, 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 ó. Uh, bicho. Caralho, mano, é mais aquele ali, sabe? Nossa senhora, Deus me limpe e guarda, hein? O que que tá acontecendo aqui? Amiga, 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 amiga. Bora aqui. Isso, calma aí. Eu vou matar a mãe desse arrumado. Deixa ele comigo, deixa ele comigo. Eu vou pegar só de biscoitapas. É só assim no... Como é que é assim? É só no... Fica da força! Mas como assim, gente? Porra, que que esse titã fez? Agora eu quero ver. Nossa, o bonde do meu cu, nego. Mas foi demais esse tiraebas. Porra, não tô conseguindo subir aqui o morrinho mais. Tô perdendo as experiências, não tá vindo o titã pra mim. Nego, não tá querendo financiar o titã. Tô quebrando muito, a seguradora tá bolada comigo. Porra, titã quebrou toda hora. O titã quebrou direto aí, new bot. A gente deu botcame. Que que é isso aí de botcame? Ê, chegou um turbo ali, hein? Que isso, o turbo corre demais. Toma, aí. Agora sobe com o dele e te vê, você sobe em cima dele. Tá ligado, né, bitch? É assim que se faz. Agora sobe em cima dele. Mas que que ele fez? Que que ele fez? Ai! Que que ele fez? Ele pisou em cima de mim, gente. Ele pisou em cima de mim. Ele pisou. Meu telefone apagou aqui. Salve, meu Titanfall. Cadê a criança? Cadê? Chegou, meu Titanfall. Com prazer. Aê, arrombado? Vai morrer, porra! Quem manda nessa porra aqui sou eu, caralho. Vambora, não deixa isso derrombado aí. Level 4, ratão, new. Titanfall é bom pra caralho. Pra jogar com os moleque... Como eu combati pra galera, não quis jogar comigo. Porque eu me atrasei. Vambora, vambora. Pega ele, pega ele. Pega ele. Isso, alemão, alemão, alemão. Pega... Ih, destruímo, destruímo. Deixa eu dar logo uma porrada nessa porra também. Tu acha o quê? Tu acha o quê? Com esse Titanzinho de merda aí vai conseguir alguma coisa pra cima de mim? Vambora aí, arrombado. Não adianta ficar com o Lego agora não. Não adianta ficar com o Lego agora não, filhão. Ganhamos, porra! Vambora, porra ainda tá comendo agora o Titanzinho, Titanzinho, Titanzinho. Toma aí, meu irmão. Wario Mare já foi. Calma, vai flanqueando, vai flanqueando. Renan Pérez, você acaba de virar meu inimigo, nego. Rapaz, tô sentindo que eu não vou mandar muito bem aqui não. É porque jogar no controle FPS é complicado, nego. Eu sou o cara que veio ali do Rumble 6, entendeu? Calma aí, calma aí. É só andar. Isso aqui é que nem COD, ratão. É que nem COD. Eu não concordo de pra caralho. Entendeu? Calma. Porra, mano. Porra, nego. Eu não queria ficar aqui com raiva não, mas tá foda. Eu sou um ninja, eu sou um ninja. Eu virei a porra do ninja. Cadê? Filha da puta, filha da puta. Porra, mano. Vai dar merda, vai dar merda, que eu vou começar as cortes a ser arrombado já. É foda, é foda, mano. Eu tô sem a porra do meu... Eu tô sem o meu gancho, nego. Eu tô sem o meu gancho. Como é que eu vou subir ali, véi? Porra, aí não tá dando. Eu não tá dando. Eu não tô conseguindo. Eu não sou o cara aéreo. Eu não sou o cara aéreo, véi. Eu não sou o cara aéreo, véi. Calma aí que ele tá ali. Ele me matou. Ele me matou esse rema. Ele fica lá em cima. Ele tem sorte porque eu não consigo subir lá em cima, véi. Eu vou subir lá em cima é agora. Eu vou subir lá em cima. Calma aí. Eu vou subir. Agora vocês vão ver tudo. Eu vou acabar com essa cachorrada aqui em cima é agora. Os arrombado fica tudo de cima. Daqui de cima é assim, camada de cubagem aí. Caralho, cara. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Eu quero ir ver, véi. Sa, tá, tá. Saudade dos grudis. Saudade dos estéticos nisso. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô com o que, caralho? Ai, nego. Eu não tô nem... Eu não tenho chance de ter dinheiro de pirar, véi. What? Para! Para, véi! Para! Para! Porra! Não tem como eu não... O negócio aqui, véi. Esse arrombado vai morrer agora. Morreu! Morreu porque eu fui eu que te matei, ó. Arrombado do caralho. Eu ando tortinho, tortinho. Olha só os caras amarras. Os caras amarras, os caras amarras. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já tô começando aqui a ficar todo torto. Eu não sirvo pra esse tipo de jogo, não. Porque eu fico estressado demais jogando sozinho. Ninguém dá um pio, ninguém fala porra nenhuma. Afoga. Ah, mas... Olha lá. Matei três, morri em 14, bicho. Fora, chega, chega aqui. Ah, mas... Mas ele matou, véi! Ele matou, véi! O que que é porra que eu tô me matando, véi? Eu vou chegar de pistola, vou matar... Pra que que eu tô fazendo com essa arma aqui, cara? Eu vou luir level 5 sem fazer porra nenhum. Eu vou tá só no cu da galera agora. Cadê? Eu tô com arma de anti-titã aqui. Eu não consegui, nego. Não consegui. Com arma de anti-titã, não consegui, véi. É, na moral, negada. Essa última vez foi traumatizada. Espero que vocês tenham gostado. Se você... Se teve feedback bom. No primeiro vídeo e no segundo vídeo. Eu vou tá trazendo mais tanta fall quando a gente... Quando for lançado. Ou quando eu tiver auto-pesta. Vou uma porrazinha. Espero que vocês tenham gostado desse tanto fall aqui. Deixa aquele like gordo aí. Pra ajudar aí no canal. Tô chegando junto. Tô gravando gameplay pra caralho. Eu tô indo nessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.